E em Junqueirópolis, no Oeste Paulista, um jovem de 21 anos morreu e outras três passageiras ficaram feridas em um grave acidente nesta madrugada. As imagens do local do acidente mostram a violência da batida. Segundo a base de socorristas do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore no canteiro central de uma das principais avenidas de Junqueirópolis. O jovem de 21 anos ficou preso às ferragens, chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, mas deu entrada na unidade sem vida. Outras três vítimas, duas adolescentes e uma mulher de 23 anos, foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde da região em estado grave. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente.